No fim de semana, um homicídio e uma tentativa de homicídio aconteceram em Ouro Preto. Veja mais detalhes com o Tenente Veríssimo. No início da tarde deste último sábado, dia 18 de novembro, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio no bairro Alto da Cruz. Efetivamos várias diligências. Verificamos que a motivação do crime trata-se de violência ligada ao tráfico de drogas. Os dois autores responsáveis pelo crime já foram identificados pela Polícia Militar. Estamos realizando todos os esforços possíveis para a localização e prisão desses autores. Sendo assim, a gente conta com a comunidade neste momento. Para ligar, pode utilizar o Disco Denúncia Anônima, o próprio 190, para passar a informação da localização desses autores.